Timó, minha terra querida, e da cidade das flores que Jesus abençoou. Meu pai tinha uma fábrica de mala, e aí no colégio os meninos começaram a me apelidar de maleiro, e eu me zangava, né? Mas aí um dia a professora já parecia de besteira, deixa eu te chamar de maleiro, Antônio Maleiro, o que é que tem? E aí eu acostumei. Estou com 75 anos de idade e 67 anos brincando voando e voando e voando. Segunda-feira, 22, dia do Procório Nacional. O Procório Nacional é uma festa muito importante para o Procório Brasileiro, para o Procório Nordestino. Eu tenho achado muito importante, neste governo do Luciano, a atenção que ele tem dado ao lado da cultura, porque é um dos segmentos muito difíceis para a gente trabalhar, falta de apoio, né? Esse celeiro de artistas que nós temos aqui em Timão, se eles viessem tendo esse apoio que está tendo hoje, Timão já estava muito maior. Acho muito importante o trabalho dele, o interesse que ele tem, o desenvolvimento da cultura, de apoiar aqueles que realmente trabalham em prol dessa grandeza aqui de Timão. Tanto que até, muitas vezes, em comentário aqui com meus componentes, com os colegas de outros grupos, eu digo para eles, olha gente, o Procório Timonense levantou do chão. Eh, ah, 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 ah! Ah politicians,linhe interestinado k mutedysauri e até o assunto! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah! Ah, 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 ah